Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver. Considerado uma cultura economicamente arriscada, feijão tem forte queda na produção e alta de preços que afasta o consumidor. A tradicional dupla de feijão com arroz corre o risco de desaparecer da mesa do brasileiro. O protagonismo no campo do município paranaense de Toledo. Forte na agricultura, a cidade também fatura alto na proteína animal. E tem ainda uma feira onde o mais importante é levar conhecimento para o produtor. E veja também, região das Missões no Rio Grande do Sul abre a Fena Milho Internacional com mais público e negócios depois de uma pausa de quatro anos na pandemia. Justiça do Maranhão derruba o pagamento da taxa do agro instituída pelo governo do estado para os produtores rurais. O concurso em Minas Gerais escolhe as melhores cachaças do Brasil. Em Brasília, jurados elegem os melhores salames artesanais. E ainda, previsão do tempo para o campo em todo o país. Será que a neve em abril é sinal de inverno mais rigoroso pela frente? O Agrocultura está começando. A tradicional dupla do feijão com arroz pode estar com os dias contados na mesa do brasileiro. A culpa é de um dos parceiros, o feijão. Cada vez mais caro e escasso, o alimento enfrenta forte queda na produção. Cultura considerada de risco, a safra deste ano deve ser quase um milhão de toneladas menor que a de 2016. Veja na reportagem de Júlio Penariol, da TV Unesp, de Bauru, São Paulo. Feijão, alimento básico que, aos poucos, o brasileiro está perdendo o hábito de comer. De acordo com um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, a partir de 2025, a maior parte da população deixará de consumi-lo de forma regular, ou seja, de cinco a sete dias na semana. O alimento só vai estar no prato entre uma e quatro vezes na semana. Entre os principais motivos, o preço é um dos destaques. Quem tem restaurante, por exemplo, hoje se desdobra para garantir feijão aos clientes todos os dias. A gente tem que ter um jogo de cintura, né? Quando o preço abaixa um pouco, a gente aumenta um pouco o estoque, né? E aí, quando o preço está um pouco alto, a gente vai dando uma limitada na compra. Nas empresas do setor de alimentos, a redução no consumo do feijão foi sentida principalmente a partir de 2016, quando houve uma quebra na safra do grão no Brasil por questões climáticas. No primeiro semestre de 2023, mais uma vez, o clima afetou a produção, que já é muito justa, ou seja, o que se colhe no campo é rapidamente consumido. Por isso, se falta produto, o preço sobe com a mesma velocidade. Esse ano, infelizmente, nós tivemos um período, primeiro trimestre, muito chuvoso. Atrapalhou um pouco a colheita e fez com que o balanço entre demanda e oferta ficasse reduzido. E, consequentemente, os preços sentiram, a cadeia sentiu essa falta de produto num determinado momento agora, que é referente a março e abril. E agora todos estão aguardando a safra a partir de maio para se reequilibrar os preços novamente e termos uns preços melhor e menor na gôndola a partir de maio. De acordo com dados da Conab, a área plantada de feijão no Brasil na safra 2022-2023 deverá ser de apenas 860 mil hectares, a menor marca desde o início da série histórica, em 1976. Para se ter uma ideia, esse número representa menos da metade da área plantada na década de 1980. Por isso, hoje, os produtores, para alcançarem uma boa produtividade com feijão, precisam utilizar tecnologia e irrigação. É o que o Rogério tem feito desde 2015. Produtor rural na região de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, ele vai na contramão dos números nacionais. Começou com uma área de 50 hectares. Hoje, cultiva cerca de 400 hectares de feijão nas duas safras anuais. A gente só planta feijão porque tem irrigação, entendeu? Senão, não estaria plantando, tá? Porque é o que vai conseguir fazer com que você não tenha prejuízo. O sistema de irrigação tem monitoramento da quantidade de água presente no solo para que só funcione de acordo com a necessidade da planta. É o mesmo equipamento usado nas outras culturas semeadas na propriedade. O plantio de feijão também compartilha ainda ferramentas e maquinários utilizados, por exemplo, no cultivo da soja. Por isso, mesmo não sendo tão rentável quanto a própria soja ou mesmo o milho, O feijão vai ganhando espaço na rotação de culturas por conta da rapidez da safra, que leva três meses entre plantio e colheita. E também por trazer benefícios ao solo, que são importantes para as outras plantas. Ele facilita, por exemplo, a fixação do nitrogênio e produz grandes quantidades de aminoácidos que melhoram a qualidade da terra. A gente leva o conceito da rotação, tá certo? E de fazer duas culturas e meia no ano, utilizando o feijão. Aqui nessa área a gente plantou milho em agosto, colheu o milho agora em janeiro, entrou com feijão no início de fevereiro, a gente vai colher esse feijão no início de maio, e aí entra com o trigo, né? Aí depois do trigo vem soja e depois da soja vem milho. Entendeu? Então, assim, nesse período de um ano a gente vai fazer três culturas, e soja e milho vai fazer duas culturas. E daí dá as duas e meia. Porque se você for olhar a rentabilidade, né, você talvez não plantaria feijão, tá? Então, o risco é muito grande, né, também do feijão. Então, além da rentabilidade ser menor hoje do que soja, né, e também até de milho também menor, tem a questão também do feijão realmente ele ter o risco, né, iminente ali sempre, né, de pragas e doenças, né? Então, ele é uma cultura de risco maior, e mais sensível também a um sol muito forte, né? A produção de feijão no Brasil passou de 3,6 milhões de toneladas no ano em 2016, para cerca de 2,8 milhões de toneladas na atual safra. Por isso, produtores rurais que apostam na cultura, como o Rogério, são tão importantes para o bem de toda a cadeia produtiva e para evitar que o alimento continue sumindo do prato do brasileiro. Eu ainda acredito muito nos produtores do nosso país, eu acho que como rotação de cultura, como área de abertura, e mesmo aqueles que são plantadores de feijão mesmo, eles sabem que o feijão, bem trabalhado, bem conduzido, ele tem remuneração, ele remunera o produtor. Então, eu acredito que mesmo a oferta e demanda sendo muito restrita, eu acredito muito na continuidade do feijão para os próximos anos e com preços ajustáveis, tanto para consumo quanto para o produtor. Veja a seguir no Agrocultura. Justiça do Maranhão anula o pagamento da taxa do agro imposta pelo governo do Estado aos produtores rurais. E a previsão do tempo para o campo em todo o país. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Com o slogan Raízes que Conectam Pessoas, a gaúcha Santo Ângelo, considerada capital da região das missões, realiza a primeira Fena Milho Internacional com presença de público desde a pandemia. Presente dentro da feira, o ambiente da Expo Milho vai proporcionar ao produtor a oportunidade de ver como os cultivares de milho se desenvolvem. A Fena Milho é uma grande vitrine para a economia de Santo Ângelo e da região das missões, que fica a cerca de 500 quilômetros de Porto Alegre. A maior novidade da Fena Milho Internacional de 2023 é a Rua do Agronegócio, que vai contar com a presença de várias empresas do ramo de diversas regiões do Rio Grande do Sul. Outro destaque é o Espaço Campo Tec, que vai apresentar atividades e palestras com foco nas novidades do setor. Em 2023, o evento busca gerar oportunidades de negócio para os expositores e promover a agricultura familiar, além de apresentar novos produtos e tendências do setor de tecnologia rural. As atividades terminam no dia 30 de abril e durante os 10 dias de feira, a expectativa é gerar mais de 700 milhões de reais em negócios. No Maranhão, uma decisão judicial isenta os produtores de grãos de soja do sul do estado do pagamento da taxa de transporte. Isso porque o governo estadual instituiu uma nova taxação para o agro-maranhense. A taxa de fiscalização de transporte de grãos e do fundo estadual para rodovias, com a cobrança de 1,5% sobre o valor da carga, com impactos de aproximadamente 20% na margem de lucros dos produtos. Nos cálculos da entidade, essa taxa pode causar um prejuízo de 200 milhões de reais para o agronegócio do Maranhão e trazer dor de cabeça a mais a logística, já que o novo importo começaria em março e incidiria até mesmo sobre as vendas que já foram fechadas do ciclo 2022-2023. O juízo da comarca de Alto Parnaíba concedeu liminar deferindo o pedido de um grupo de empresas produtoras de soja. O escritório que representa o pool de empresas nesta ação se refere à decisão como de extrema importância não apenas para a segurança jurídica do agronegócio local, como também para a competitividade das exportações brasileiras via Porto do Itaqui, considerando que os contratos de exportação se baseiam em preços tabelados internacionalmente, sem possibilidade de repasse dos custos extras, além que usualmente firmados antes da safra. Veja agora outras notícias do campo. 500 rótulos de 18 estados participam do concurso anual da cachaça em Minas Gerais para a escolha das melhores do país. Cachaças, bebidas mistas, gin e outros destilados fabricados em todo o Brasil vão ser julgados por 28 jurados. A degustação a cegas consagra marcas que investem em qualidade e apresenta novas tendências. Além disso, fornece informações para os produtores sobre eventuais pontos que necessitam de atenção ou correções em seu processo produtivo. O concurso tornou-se hoje vitrine de um dos maiores patrimônios brasileiros. 157 produtos que estão sendo analisados são de Minas Gerais. O Estado conta hoje com 44% dos alambiques registrados no Brasil. Com números favoráveis, pensar em um controle técnico aumenta a qualidade e a presença do produto no mercado. Esse concurso hoje é uma referência extremamente importante porque ele vai dar o diferencial do produto nas prateleiras dos pontos de venda. Então, é o diferencial competitivo que permite, inclusive, a valorização desses produtos e principalmente o consumidor entender que tem um produto que foi aprovado e valorizado por um corpo técnico a respeito da qualidade do produto. E dá cachaça para o salame artesanal. Um júri da Confederação Nacional da Agricultura em Brasília escolhe os campeões brasileiros. O melhor salame do Brasil. É isso que o prêmio CNA Brasil Artesanal quer descobrir com foco nos pequenos e médios produtores. Fernanda, conta pra gente qual a importância desse prêmio. Então, o prêmio faz parte de uma ação dentro do programa que se chama Programa dos Alimentos Artesanais Tradicionais. Com esse concurso, o que a gente busca? A gente busca reconhecer, valorizar esses pequenos produtores. No caso desse concurso, os produtores dos salames artesanais brasileiros. E essa etapa que a gente vê muita gente degustando, qual que é essa etapa? Então, a primeira etapa que está acontecendo aqui na sede da Confederação é a etapa do júri técnico. Nós trouxemos nove especialistas renomados, pessoas que entendem sobre o salame. Então, eles estão degustando todas as amostras que chegaram aqui na nossa sede. E vai sair os sete finalistas que nós vamos levar esse salame dos sete finalistas para o júri popular na Agri Show, dia 3 de maio. João, conta para a gente como que você, como técnico, escolhe o melhor salame. Bom, a gente avalia o conjunto, né? Primeiro a gente olha a textura, se ele tem uma textura boa, né? Não é nem mole, nem muito duro, né? A gente olha a cor dele, tem que ter brilho, né? Olha a distribuição da carne, da gordura, né? Se está bem distribuído, se está bem homogêneo, se não está quebrando, soltando na hora de fatiar, né? Essa é a questão mais técnica. O aroma tem que estar bom, tem que cheirar bem, né? Tem que ser aquela coisa que atrai, né? E o gosto não pode ter nada que desponte como um defeito. Então, por exemplo, uma acidez excessiva, né? Já prejudica o sabor. Ou um amargor. O importante é que ele tenha um bom equilíbrio do salgado, né? Do amargo, né? Enfim, do ácido que possa ser gostoso. Ele tem que ser gostoso. Vamos saber agora a previsão do tempo para o campo em todo o país com o Stael Cias da Metsul Meteorologia, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Primeiro temos que falar do episódio de neve que ocorreu na quarta-feira, dia 19 de abril, em Santa Catarina. Por que temos que falar disso? Porque foram muitas mensagens que nós recebemos perguntando se nevar cedo, no mês de abril, um evento excepcional que só aconteceu em 99 e 2016, raríssimo de acontecer, já é uma sentença de um inverno rigoroso. Não, não é uma sentença de inverno rigoroso. Por quê? Vamos falar dos últimos episódios, aquilo que a gente chama de análogos meteorológicos, que nós fazemos aqui na Metsul e os Estados Unidos também costumam fazer quando tem previsão de clima. O que isso significa? Buscar na história climática do Rio Grande do Sul, anos em que tiveram situações semelhantes. Então, nos anos de 99 e 2016 foram condições completamente diferentes. Por exemplo, em 1999, um episódio de laninha influenciava o clima naquela época do ano. Já em 2016, estávamos saindo do super elninho que trouxe enchentes para o sul do Brasil em 2015. Então, são contextos completamente diferentes e por isso não sentencia que teremos um inverno rigoroso, até porque há uma projeção de um elninho se desenvolver nos próximos meses. Dito isso, vamos para a previsão desta semana que tem pouca chuva no território nacional. A gente tem uma frente fria de fraca atividade, ou seja, sem potencial de trazer muita chuva avançando, de terça para quarta-feira no Rio Grande do Sul, depois ela se desloca pelo Brasil, mais pelo oceano, e traz até alguma instabilidade na segunda metade da semana, Mato Grosso do Sul, Goiás, mas nada significativo. Aquela frente fria que já trouxe chuva volumosa para o sul da Bahia, ela segue fraca atuando aqui no início desta semana, mas depois tende a se dissipar. Então, a gente vê essa grande mancha em azul no interior da Bahia, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, parte de Mato Grosso do Sul, que indica volumes em 5, 10 milímetros, isso com uma semana inteira. Então, pouquíssima chuva em grande parte do território nacional, essa é uma informação. Segue ainda com bastante chuva aqui em grande parte do norte brasileiro, a gente tem volumes mais altos no Acre e também Roraima e Amazonas. E em termos de temperatura, interessante, vai ser uma semana amena, mas os últimos dias do mês de abril prometem a chegada de uma bolha de ar quente que vai trazer muito calor antes de esfriar de novo no começo de maio. Veja a seguir no Agricultura, o protagonismo da cidade que mais produz alimentos no Paraná. Nós voltamos já! Toledo, no interior do Paraná, é a cidade que mais produz alimentos no estado. O município fatura alto com a produção principalmente de proteína animal. E um dos grandes desafios é aumentar a produtividade com sustentabilidade. Como mostra o repórter Bruno Faustino. Esta é Toledo, cidade com pouco mais de 160 mil habitantes no oeste paranaense. Gigante quando se fala em agronegócio. Pode acreditar! Nós temos um território de 1.200 quilômetros quadrados, baseado no seu setor rural em pequenas propriedades. Onde lá se produz muita ave, muito suíno, muito peixe e uma bacia leiteira robusta. Além de termos também terras agricultáveis que produzem milho e soja. Nós temos uma cadeia completa, poderíamos dizer assim. Produzimos o milho e o soja, transformamos em ração, fizemos a proteína, temos as indústrias que transformam, todo o aparato de transporte e o mercado nacional e internacional aqui produzindo. Os números não deixam mentir. A produção anual de suínos movimenta 1 bilhão e 700 milhões de reais. A de leite, 130 milhões. A produção de aves, 1 bilhão e 200 milhões de reais. A de peixes, 81 milhões. E a produção de grãos movimenta 836 milhões de reais por ano. A cidade é a maior produtora de alimentos de todo o estado. O Paraná é hoje uma referência e já se consolidou como o maior produtor de proteína animal do país, respondendo por mais de 20% de toda a produção nacional. E como produzir cada dia mais de maneira sustentável e inovadora? A resposta foi discutida por especialistas durante o Inovamite, um evento voltado para novas tecnologias na produção de proteína animal. O produtor rural brasileiro é quem mais preserva o meio ambiente no mundo. É o produtor que mais preserva. A gente tem uma preservação muito maior no campo do que na cidade. E é isso que a gente está aqui discutindo. O Inovamite serve para isso. Qual o caminho que a gente vai seguir? Quais são os números do Inovamite aqui na cidade de Toledo? O Inovamite é interessante porque ele tem uma parte técnica. A gente não tem comercialização como algumas outras feiras. Mas ele ainda tem uma movimentação expressiva. Aqui em Toledo ele movimenta em torno de 3 milhões de reais. A gente tem em torno de mais de 2 mil inscritos que vieram aqui se qualificar. Então, o nosso ganho financeiro vai ser ao longo do tempo com essa qualificação de produtores, de técnicos, de estudantes, para entender melhor como é que a gente vai produzir. A indústria de produção de proteína animal é uma indústria de transformação. Nós buscamos nutrientes vegetais e transformamos isso em nutrientes de origem animal. E nesse processo nós temos, obviamente, geração de alguns dejetos, a emissão de gases, mesmo de efeito estufa, em função dessas atividades, que precisam ser geridas de uma maneira eficiente. E também nós necessitamos do meio ambiente, provendo condições para que a gente consiga produzir, como é o caso da água. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, nós enxergamos que os gargalos e as oportunidades estão, por exemplo, na gestão eficiente dos aspectos hídricos da produção, na gestão eficiente da mitigação de emissão de gases de efeito estufa. Isso se faz através de um bom manejo. Então, tecnologias para destinação e gestão desses dejetos, convertendo eles em bioinsumos é importante. Matriz energética, nós precisamos sair da lógica de queimar madeira, para aquecer ambientes e buscar novas fontes de energia. Aí, o país também goza de uma condição muito favorável, que é essa incidência solar maravilhosa que nós temos. A questão da destinação dos animais mortos, que é um tema extremamente importante. A gente também está trabalhando nisso no sentido de pesquisas. E a questão da gestão hídrica. Aí, provavelmente, nós vamos ter que trabalhar de uma maneira, em duas frentes. Uma, mais eficiente no sentido do uso da água. E outra, a reservação dessa água. A água da chuva sendo captada, sendo armazenada, sendo tratada e entrando nos nossos sistemas de produção. Uma das novidades anunciadas foi a instalação de uma unidade mista da Embrapa para desenvolver pesquisas na região. Hoje, o Paraná, 40% da carne de frango que é exportada sai aqui do Paraná. E nós temos essa possibilidade de ter a presença da nossa unidade, as unidades de aves, aqui em Toledo. Numa região que você tem um ecossistema muito forte para a avicultura. É muito importante porque eles vão, inclusive, monitorar indicadores de desempenho da avicultura, de sustentabilidade e de biossegurança e de sanidade do rebanho da avicultura. Então, acho que é algo que vai contribuir muito para o desenvolvimento competitivo e sustentável dessa cadeia aqui no Paraná. Você aí de casa deve estar se perguntando, diante de tantos estandes, tantas novidades, o que mais chamou a atenção? O que mais chamou a atenção está aqui nesse estande, dentro desse potinho. É um sorvete, mas não é um sorvete como outro que você conhece. Esse aqui é um sorvete feito com tilápia. Isso mesmo, é um sorvete com tilápia. A ideia surgiu dentro da minha tese doutorada em desenvolvimento rural sustentável. A minha filha teve um problema de câncer de mama gestacional. E daí eu fui observando as dificuldades que era para ela se alimentar. E quando ela fazia quimioterapia, ela pedia para eu tomar bastante sorvete. Aí eu comecei a questioná-la. Filha, por que tanto sorvete? Porque acalma a ferida na boca e não me dá enjoo. E daí, num segundo momento, porque ela estava grávida da minha netinha, da Antônia, Aí a nutricionista falou, ela precisa de uma ingesta maior de proteínas, né? Daí eu cheguei um dia e falei, professor, vamos fazer um sorvete com tilápia? Aí ele disse, você está doida? Eu falei, ah, por que não? É um excelente alimento para pacientes com câncer, porque eles tomam a quimioterapia. Daí de lanchinho eles tomam um sorvete que vai acalmar a ferida na boca, não vai deixar enjoar. E ao mesmo tempo vai estar se alimentando nutricionalmente. E o sorvete tem gosto de peixe? Isso eu vou deixar para você experimentar. A Ana pediu para eu experimentar, para dizer se tinha gosto de tilápia ou não. E eu garanto para vocês que não tem gosto de tilápia. É muito bom, muito bom sorvete. Qual é a mágica por trás do gosto, de não ter gosto de tilápia no sorvete? Hidrólise proteica. A gente faz os processos com o uso de enzimas e essas enzimas elas quebram as proteínas. Então a proteína íntegra deixa de existir. E nós temos um produto novo. Nesse caso, com pesos moleculares diferenciados, onde a gente pode com o tempo de hidrólise, com o tipo de enzima usado, se ela tem atuação endo ou eso, endo quando ela atua no meio da proteína, vai quebrando moléculas intermediárias, e eso quando ela quebra externamente a molécula proteica. E aí, aquilo que é característico da proteína desaparece. Então você não tem mais um sabor da proteína original. Você tem ali aminoácidos livres, conjugados, peptídeos, dipeptídeos, tripeptídeos, polipeptídeos, e você dificilmente vai encontrar no hidrolisado uma proteína íntegra. E aí você perde o sabor característico daquele produto original. E aí você tem um produto que pode ser incorporado e utilizado dentro da indústria para N processos. Nesse caso, para o sorvete. E aí, vai o sorvetinho? O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo, às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho